O presidente disse ainda que os hospitais das Forças Armadas estão se preparando para atender a população em caso de necessidade. Todos os hospitais das Forças Armadas, militares, estão se preparando. Estamos nos preparando com hospitais de campanha também. Existe essa possibilidade. Obviamente, o que a gente tenta fazer com essas medidas agora? Um país só estará imune ao vírus quando uma parte da sua população for infectada, já que não tem vacina, e adquirir os anticorpos. Agora, o que nós queremos é que essas pessoas que vão se infectar, infelizmente, isso aconteça num espaço de tempo maior do que você, porventura, não tome as providências agora.